Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira CX e nesse vídeo irei falar sobre o cartão de crédito SX como eu falei no início, especificamente sobre o aumento de limite irei mostrar para você qual foi o meu primeiro aumento de limite lembrando que eu estou utilizando esse cartão aqui há dois meses e já consegui aqui um aumento não tão significativo, não tão esperado quanto eu queria mas já é alguma coisa irei mostrar para você como foi que eu fiz para estar adquirindo esse limite e lembrando que os próximos aumentos de limite que tiver nesse cartão SX irei estar mostrando aqui no canal para vocês irei mostrar também o que eu estou fazendo para estar adquirindo esse limite então vem comigo Bom pessoal, já que com o aplicativo Way que é o aplicativo do cartão de crédito já aberto vou estar fazendo aqui a biometria para poder entrar no aplicativo Bom galera, de já quero lembrar para você que se você não for inscrito aqui no canal se gostou desse conteúdo, já se inscreva no canal ative as notificações e deixe o like nesse vídeo para ajudar o canal para ajudar o canal a crescer Bom pessoal, já com o aplicativo aqui é do Santander já aberto do cartão SX eu queria mostrar para você aqui o limite disponível ok pessoal, aqui você já vê a fatura em aberto que eu tenho é R$ 464,42 para pagar agora nesse mês e o limite disponível que eu tenho no momento é R$ 298,28 lembrando pessoal, que tu deve nessa fatura aqui do mês de junho e um outro saldo do mês de julho aí pessoal, vou deixar aqui o print que eu tirei anteriormente do meu limite que era R$ 700 e pouco no início se eu não me engano R$ 734 esse foi o meu limite inicial quando eu consegui abrir essa conta e logo após ele aumentou vou estar abrindo aqui para você mostrar para vocês aqui pessoal o limite total R$ 1.098 aumentou em torno de R$ 300 quase R$ 400 e lembrando galera que esse cartão eu estou utilizando ele há apenas dois meses dois meses de uso o limite pulou de R$ 700 vamos dizer para R$ 1.100 praticamente foi o aumento bom não tão esperado para mim mas me ajudou bastante e pessoal o que foi que eu fiz para aumentar esse limite nos dois primeiros meses eu comecei a utilizar o cartão no limite máximo comprando tudo em apenas uma vez e pagando a fatura no dia do fechamento antes de vencer e isso o sistema entendeu que realmente eu precisava de mais limite e ele automaticamente acabou aumentando e assim galera nos próximos dias quando aumentar novamente porque sempre assim eu estou procurando aumentar cada dia mais o limite desse cartão através das compras que eu faço ok e assim que eu aumentar eu irei falar para você qual foi o novo limite eu acreditei que no próximo mês ele já deve estar aumentando porque eu utilizo ele bastante para compras entendeu e assim pessoal você pode também estar pagando seus boletos através da sua conta do saldo em conta você pode estar pagando seus boletos de internet água, luz transferindo algum valor para algum amigo seu que você esteja devendo e todos os seus ganhos pessoal é interessante você estar concentrando nesse aplicativo nesse banco para eles entenderem que sua renda realmente é bem superior e aí você terá com certeza em poucos meses o aumento de limite bem significativo porque eles entendem assim no aplicativo também eles mostram que você a cada 90 dias pode estar atualizando a sua renda concentrando todos os seus ganhos no aplicativo e sempre atualizando nas configurações no próximo vídeo irei mostrar para você como é que se faz isso que atualiza a sua renda e não precisa você anexar nenhum tipo de comprovante ou lerite basta apenas você informar quanto você tem de rendimento mensal e assim eles vão avaliar irão atualizar o sistema e estar liberando para você um limite que de fato venha a valer a pena tá bom? bom pessoal o vídeo de hoje foi esse o vídeo básico mas para mostrar aí em relação ao meu limite que apenas em dois meses eu consegui um aumento aí no cartão SX de 400 reais utilizando aí o limite total do cartão que foi bem importante para mim e pagando antes do vencimento pagando aí no fechamento da fatura isso me ajudou bastante a estar conseguindo esse aumento de limite pessoal então assim o que eu queria dizer para vocês é que se você tiver não estou incentivando pessoal mas se vocês puderem utilizar o limite total do seu cartão é interessante porque o sistema vai entender que você vai precisar de mais limite e aí possivelmente ele estará liberando já ouvi algumas pessoas falarem aqui no YouTube que para ter o aumento de limite aí no cartão SX leva em torno de 90 dias de 3 meses no meu caso aqui eu consegui esse aumento em apenas 60 dias foi bem bacana para mim até pelo valor que foi quase 400 reais e é isso galera resumindo aqui para vocês os próximos aumentos de limite que tiver irei mostrar para você qual foi o valor o que foi que eu fiz para aumentar e muito mais vou ficando por aqui pessoal quero agradecer o carinho da sua audiência você que estava aí você que assistiu esse vídeo até o final e entendeu um pouco a respeito desse aumento de limite vou ficando por aqui um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo valeu tchau